Olá, tudo bem? Pessoal, estou aqui já na live. Deixa eu ver se o meu tá aqui, tá funcionando. Olá, boa noite, tudo bem? Quem está aí hoje? Como é que foi o dia de vocês? Me contem. Boa noite, sejam bem-vindos. De onde vocês estão falando? Tudo bem? Chovendo muito por aí? Boa noite, Patrícia Tanaka. Como é que você está? Hoje nós vamos falar da jornada dos heróis, o que Star Wars e Harry Potter têm em comum e o que isso pode ter em comum com a sua vida. Vamos esperar o pessoal chegar para a gente começar. Enquanto isso, eu vou tentar ver aqui no celular. Pessoal, meu nome é Luís Akai e eu sou a idealizadora do Agendologia, um método japonês de escrever na agenda para organizar a sua vida, você encontrar mais tempo para você, para você poder pensar nos seus sonhos, focar nos sonhos e concretizar. E também para você se autoconhecer. Eu aprendi essa técnica aqui no Japão e eu adaptei, né? Porque tem muita coisa que é bem rígida aqui do Japão. Então, ele é uma técnica de planejamento e organização e autoconhecimento mais, assim, adaptado para nós, ocidentais, né? Para os brasileiros. Deixa eu ver. Ah, tem um risquinho. Alguma coisa aqui. Enquanto isso, vamos esperar o pessoal chegando. Hoje nós vamos falar sobre a jornada dos heróis. O que é que isso tem a ver com a sua jornada? Vamos esperar aqui. Deixa eu ver se eu consigo me situar. Aqui. Já me situei. Tudo bem? Já está entrando bastante gente. Márcia Oquino está falando de Saitama. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Eu queria agradecer ao Portal Mie pela oportunidade de poder fazer uma live aqui. Encontrar com vocês. E hoje nós vamos falar sobre a jornada dos heróis. Que tem tudo a ver com o meu trabalho. O trabalho de você se autoconhecer. De você encontrar os seus sonhos. Planejar as suas metas. E ir atrás. Porque assim como eu sofria muito aqui com a falta de organização mental. De eu ter muita coisa para fazer e não estar dando conta. E acabava que eu ficava paralisada com a cabeça cheia. Com a mente cheia de coisas. E que estava refletindo na minha vida prática. Eu acabava que não estava sendo produtiva. Não estava fazendo o que eu precisava fazer. Então isso me levou a me aprofundar. A conhecer esse método. E me aprofundar. E aprender a fazer cursos. Aprender várias técnicas. Até chegar em uma que cabia em mim. Porque eu também não sou dessas super organizadas. De natureza. Então eu queria ser livre. Em uma parte. Ser livre. E não ficar presa em horário. E cronograma. E tudo certinho. Porque aquilo me deixava mais estressada do que feliz. Mas eu encontrei um balanço. Uma forma de você se sentir mais satisfeito. E produzindo. Entendeu? No seu ritmo. Mas assim. Uma forma que você não se sinta culpado. Julgado por você mesmo. De não estar fazendo as coisas. E quando eu estava no meu... Nos treinamentos de autoconhecimento. De coaching que eu participei. Tinha uma... Essa história que eu vou contar aqui hoje pra vocês. Da jornada dos heróis. Ela me marcou muito. E ela vem me... Assim. É um... Como eu posso falar? Eu me comparo com ela. Às vezes. Eu tento... Quando eu tento... Quando eu vejo que eu estou desistindo. Quando eu vejo que eu não tenho forças pra continuar. Eu me lembro dessa história. Então assim. É muito legal. E se você estiver numa jornada de transformação. Se você estiver... Assim. Já caminhando pra realização do seu sonho. Ou você que está pensando nisso. Fique comigo até o final da live. Pra ver se você se identifica com essa história. Tá? Então... Vamos lá. A história... Quem conhece aqui a história da... A jornada dos heróis? Ela foi... É um... Foi desenvolvida... É um método... É um... É um estilo... É um padrão de comportamento... Que foi desenvolvido pelo antropólogo... Joseph Campbell. E ele... Depois de estudar várias histórias famosas do mundo... De várias culturas... Folclore, mitos... Histórias reais... Ele chegou à conclusão de que havia ali um padrão. Havia ali uma sequência dos fatos acontecerem. E isso hoje é muito usado no storyteller... Né? No storytelling... No... É... Por escritores... E que querem fazer uma... Uma história de sucesso. Porque marca nas pessoas, né? E também é muito usado nos filmes de Hollywood. É... E como a gente tem como exemplo... Star Wars... Harry Potter... Todos os filmes da Disney... Tem a ver com isso. É... Já tá nessa sequência. É... Então, assim... É... É... Foi feito... É... É... Baseado num estudo profundo. Inclusive, ele é visto também... É... Em histórias reais. Como Joana Dark. Como Prometeu. Hércules. É... Também tem o... A história de Jesus Cristo. E de Buda. Também segue esse esquema. Segue essa jornada dos heróis. Né? E o original... Né? A história... Ele já foi adaptado. Muitos diretores de cinema, escritores, adaptam ele. Né? Mas o original tem 17 fases. São várias fases que o... O herói ali, né? O... 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 O personagem principal. Ele vai passando. Né? E hoje eu vou falar somente de oito. Porque a gente vai ver sobre o... O prisma. Sobre o ponto de vista do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E da nossa jornada em busca dos nossos sonhos. Né? Então, assim... É... Imagina que tem um... Assim, numa... Vê qual que é o filme que vai aparecer na sua mente. Um jovem, simples, vivendo no interior, numa cidade pacata. É... Tem a vida dele sem problema nenhum ali. De repente, começam a aparecer problemas na cidade, no lugar, no vilarejo que ele mora. E ele sente um chamado. Pra resolver esse problema. Né? Então, é... São fases. Então, esse jovem, ele sente o chamado. Mas ele nega isso, né? Eu vou falar aqui todas as... Depois a gente vai comentar sobre isso, tá? É... Tem a primeira fase, que é a fase do chamado. Ele ouve alguma coisa. Pode ser uma voz. Pode ser alguém que aparece. Pode ser uma situação, um acontecimento. Alguma coisa que faz ele se tocar. Ele perceber que ele tem que fazer alguma coisa. Ele se sente movido a fazer alguma coisa. Só que ele nega. Ele protela. Ele não acredita que ele é possível. Que é possível ele fazer alguma coisa. Afinal, ele é um simples jovem, pacato. Que vive numa cidadezinha do interior. Que acredita que não tem capacidade de fazer as coisas. Então, essa é a primeira fase. A segunda é a partida. A terceira é o aprendizado. A quarta é o encontro com o mentor. A quinta é o encontro com o inimigo. Com as dificuldades, né? E a sexta é a transformação. E a sétima é o encontro com o inimigo ainda maior. E a oitava é a volta pra casa. Então, essas aqui são as fases. São as etapas dessa história. Dessa jornada dos heróis, tá? E eu vou conversar. A gente vai comentar sobre cada uma delas. Se aparecer algum filme aí na sua mente. Algum que você gosta. Que ficou marcado na sua vida. Me conte aqui nos comentários. Tá? E assim, como eu disse. É uma história que... Ela tá tão... É um padrão. É um algoritmo. Sabe? É uma coisa que se repete em várias histórias. Então, assim, foi comprovado que é uma... É a história, o padrão da vida do ser humano. No final das contas, né? E o Edson Glauco diz. É o clássico roteiro do cavaleiro que salva a princesa. Mas também serve para um mergulho dentro de nós mesmos. Sim, até na área da psicologia, eles usam isso para interpretar, né? E para explicar vários acontecimentos, várias fases da vida do ser humano, né? Então, a primeira fase é aquela fase que o jovem, né? O pacato que vive ali no vilarejo. Acontece alguma coisa que faz com que ele sinta um chamado. Tá? E sal. Saito e sal? Não tô... Não. Não dá pra entender. Fujita? Desculpa, não tô enxergando, não tô entendendo o Kandi aqui. Então, a primeira fase, então, é que ele vai ter esse chamado e ele não acredita, ele nega, ele não quer saber disso. Ele não quer sair da zona de conforto que ele está, do lugar seguro que ele está, né? Só que isso perdura, né? Continua até que ele se sente movido a cruzar a fronteira. É sair de um estado para o outro. Então, ele atravessa essa fronteira que seria sair da zona de conforto, né? E ele vai para uma aventura. Imagina aí um filme. Sai para uma aventura, conhece pessoas no meio do caminho, situações e vai encontrando pessoas que querem seguir a jornada com ele. Os amigos, né? As pessoas que dão suporte para ele, que ajudam, que torcem por ele. E no meio do caminho ele encontra um mentor, né? O mentor é geralmente uma pessoa mais velha, mais experiente, né? E que instiga ele a aprender mais, porque tudo é novidade. Ele é a mesma pessoa, só que ele já começou o processo de transformação dele. Então, ele está vendo muitas coisas novas, ele quer aprender, né? Quer saber mais sobre o assunto, sobre a aventura que ele está tendo. Então, é tudo novidade. E nisso ele encontra aí o mentor, né? E depois disso, ele chega a um ponto que ele fica... Como que eu posso falar? Ele acha que ele já sabe de tudo. Que ele não precisa de conselhos, ele não precisa aprender mais nada, né? Que o mentor não tem nada a dizer. E o mentor só fica observando aquilo, porque, é claro, ele é sábio, ele sabe das coisas, né? É igual o Obi-Wan, que seria o mentor lá do Luke, no Star Wars, né? Então, assim, e tem aquele, o Dumbomore, que é o diretor lá da escola do Harry Potter, seriam, assim, um símbolo, né? Do mentor. E até nas histórias da Disney, por exemplo, uma que me veio aqui agora na mente é a Moana. A história da Moana, que ela se sente ali com vontade de sair para o mar, né? E tem a mentora dela, que é a avó dela. Então, aparecem essas pessoas mais experientes para dar uma luz, uma direção, né? Um conselho para o herói, né? Para o ator principal ali, né? E, assim, é... Só que aí ele acredita já que não precisa mais. Ele já sabe de tudo e ele quer fazer do jeito dele, né? Então, essa, na terceira fase, ele está achando que ele pode, assim, fazer as coisas do jeito dele. Na quarta fase, desculpa. Já conheceu o mentor na quarta fase e ele está ali achando que ele já sabe de tudo, não quer ouvir o mentor. Só que aí vem a quinta fase, que é quando ele começa a lutar, quando ele começa... Ele encontra o inimigo dele, né? Um dragão, um inimigo. E ele perde, perde feio. E ele vê que ele não tem... Que ele não era tudo aquilo que ele imaginava. Que, sim, ele precisava aprender muitas coisas ainda, né? Ele se sente derrotado, se sente incapaz. E aí, ele volta a procurar o mentor dele. E agora, humilde e pedindo para que o mentor o ajudasse, né? E aí que é quando o mentor entende que ele já está na hora. Ele está preparado para ouvir os conselhos ali, né? Aprender o que o mentor tem para dizer. E depois vem ali o ápice novamente. Ele vai, depois que ele aprendeu o que ele precisava aprender, ele vai de novo lutar com o dragão, com o inimigo, né? E ele vence a batalha. E aí, depois ele volta para casa. Eu estou falando bem resumido, porque tem vários atos, vários estágios aí também. Mas, assim, só para a gente ter uma ideia, um esquema, né? Aí do que é a sequência da jornada dos heróis, né? E esse roteiro, ele já... Ele se encaixa, como eu disse, em várias histórias, né? O rock, Balboa, Karate Kid, que tem o mestre Miyagi lá, né? E no final ele luta, ele ganha lá. Quem aqui é da época do Karate Kid? Gente, eu assisti umas três vezes no cinema esse filme. Gente do céu. Então, eu acho que, assim, todo mundo tem ali uma história que gosta, que está marcada. E provavelmente está nesse esquema, nesse roteiro da jornada dos heróis, né? Só que ela também é usada, como disse o Edson Glauco aqui, ela é usada na psicologia também. Então, assim, e até na filosofia, onde eles dizem que podemos interpretar o nascimento como a partida, né? Você sai do útero da mãe, é o nascimento, é quando você sai. Aí tem a transformação, né? Que é a fase quatro, que você sai para o mundo, a aventura, que é a vida. É a vida. E a morte representa a volta à casa, que você vai voltar para o lugar de onde você veio. Então, isso significa que essa história, ela pode se encaixar na nossa vida também, né? E, assim, eu me... Assim, quando eu ouvi essa história pela primeira vez, no treinamento que eu fiz, né? De auto-desenvolvimento, assim, eu achei... Eu me identifiquei. Eu achei, nossa, em que fase que eu estou? Eu estava na primeira fase ainda, né? Então, quem aqui se identifica, em que fase dessa jornada, em que fase você está? Me conte aqui nos comentários, que eu quero saber, tá? Então, a primeira fase é essa, de você já saber do seu chamado. Você sabe que tem aí essa vontade de fazer alguma coisa que você tem, esse seu sonho, é um chamado, né? De querer resolver uma dor, um problema, ajudar as pessoas de alguma forma. Esse é o chamado, né? E só que aí você começa a lutar dentro de você mesmo, porque tem a dificuldade de você não conseguir sair da zona de conforto, de você achar que você não é suficiente para isso, que você não tem capacidade para isso. Tipo, quem sou eu para falar de tal assunto, né? Então, assim, eu também não me via aqui falando dessas coisas de organização, de planejamento, de autoconhecimento. Não conseguia me imaginar há nove, dez anos atrás. Então, assim, mas você sente aquilo no seu coração por muitos anos até. Tem gente que fica com esse chamado durante anos, e tem pessoas que têm tanto medo que elas não conseguem dar o passo, né? Para realizar isso. E acabam que chegam até o final da vida com esse sonho dentro de si e que não conseguiu realizar. Sabia que tinha ali um chamado, uma coisa que ela podia estar contribuindo de alguma forma, e no final ela não fez. O Edson Glauco diz, superação dos próprios medos. As anotações na agenda podem gerar essa revelação. Por isso, relutamos inicialmente. É verdade! Exatamente. Quando você começa a colocar seus sonhos na agenda, o que você gosta de fazer no seu uaco-uaco, isso vai puxar para você esse chamado que você tem. Entendeu? Aquilo que você não admite, sabe? Você não acha que é justo, que você fica a pé da vida? Esse é o valor que você tem e que pode ser um chamado para você. Por exemplo, quem não aguenta ver animais sendo maltratados, né? Então, essa pessoa tem um chamado para cuidar de animais. Pessoas que não aguentam ver, ficam indignadas com violência doméstica, violência contra a mulher ou com crianças, essa pessoa tem um chamado para esse tipo de trabalho, né? Então, assim, cada um... É aquilo que mais te deixa a pé da vida, que você fica inconformado. É aí que eu acho que está a sua área, entendeu? É um lugar que talvez você ia, sabe, deslanchar, ia estar se dedicando, dando todo o seu amor, né? A sua dedicação nessa área, porque é uma coisa que te move, move o seu coração, né? Então, esse chamado é a primeira fase. E aí fica nesse vai, não vai, fica negando, relutando, vira as costas para isso, até que começa a dar o passo... Tem um passo que é crucial, assim. Quando você está no vai, não vai, você ainda está na primeira fase. Quando você ainda está pesquisando, dando uma rondada no assunto, entendeu? Fazendo alguns cursos. Mas quando você decide que você quer trabalhar com isso, que você quer lidar com isso, é quando você cruza essa fronteira que é a segunda fase. É quando já não tem mais volta. Você, nos filmes, seria o jovem saindo de casa. O Shrek lá saindo e indo fazer a caminhada dele lá, a jornada na floresta, né? Tem muitos filmes medievais onde é o cavaleiro jovem que sai de cavalo e vai pela floresta afora, né? É a Frozen ali que vai... A Elsa que sai lá para o meio da montanha, da neve. É a Moana que vai para o mar, entendeu? Então é quando você sai daquela... Da sua vida que você vivia até então. É uma coisa que te... Sabe? Te empurra para isso. Já não tem mais como você voltar. Até então você ficava... Como que eu falo? Pesando os prós e contras, né? Vendo se tinha alguma vantagem em fazer isso. Pensando com a cabeça se isso ia dar dinheiro ou não. Só que chega um ponto que esse chamado começa a bater tão forte no seu coração que já não... E nem isso já se vai dar dinheiro ou não vai. Se vai valer a pena ou não vai. Já não importa. Porque você tem ali dentro de si que sim, importa. Para você vai importar, entendeu? Então é importante para você. Então a segunda fase, que é a partida, é você sair da zona de conforto e dar um passo, uma decisão para esse novo mundo que vai se abrir para você agora. E é claro que não é porque você decidiu que você já está pronto para fazer o que você... A sua missão, né? Então vão ter aprendizados, você vai encontrar pessoas no caminho, dificuldades, você vai ver o quanto precisa aprender ainda. E você encontra aí pessoas já experientes. Você vai encontrar no meio do caminho mentores, né? Eu posso dizer que sim, eu encontrei muitos mentores. E eles não precisam ser assim, diretamente. Tipo, ah, eu não conheço ninguém. Não precisa ser assim. Você pode ter como mentor uma pessoa famosa que você segue. Pode ser alguém que você comprou algum curso, você foi em alguma palestra dessa pessoa, você admira, você está alinhado com o que essa pessoa está ensinando, entendeu? Ele não precisa saber que é o seu mentor. Você tem que saber isso dentro do seu coração, né? E respeitar ele e ouvir o que esse mentor diz. Então, assim, eu tive muitos aqui no Japão e fora também, né? Os coaches que estão aí no mundo, o Tony Robbins, Bobby Proctor, são pessoas que eu aprendi muito com eles. O Edson Glauco está dizendo, quando estamos no meio do rio e estamos cansados, tendemos a voltar. Mas o esforço para voltar ou para avançar é o mesmo. Logo, é melhor avançar. Sim, a gente fica naquele dilema, né? Vai ou não vai? Vai ou não vai, né? E muita gente também se enrosca aí, né? Cada um tem uma fase. Tem pessoas que voltam. Tem pessoas que, logo nesse primeiro dilema, já não conseguem avançar. Por medo da insegurança, por medo do desconhecido, porque você vai estar entrando no bosque, na floresta, e onde não tem caminho, não tem placa, você tem que desbravar sozinho, né? Então, assim, é um caminho assustador, né? Eu estou passando por um processo, assim, agora. E muitas pessoas que querem empreender, que têm um sonho, querem colocar isso, sabe? Dar uma forma para essa ideia que você tem na mente, é assustador, porque ter na mente, tudo é uma coisa. Colocar isso na prática, é diferente, né? Então, assim, essa segunda fase, seria essa de experimentos, de aventuras, de você conhecer gente pelo caminho. E a quarta seria a fase do encontro com o mentor, com aquela pessoa que vai te ajudar, que vai te dar dicas, vai dar conselhos, né? E é aí, e a quinta fase é quando é a luta com o dragão, com o inimigo. E olha só, nesse, na jornada dos heróis, diz, e não tem falha, gente, é um padrão que ele estudou de milhares e milhares de histórias, tá? Até Jesus Cristo passou por isso, Buda passou por isso, de sair derrotado, né? Uma vez lutou, enfrentou o inimigo, enfrentou o dragão, e viu ali que ainda faltava conhecimento, faltava experiência, e se sentiu derrotado. Então, é assim, o que nós podemos ver aqui, interpretando pelo lado do crescimento pessoal, dessa nossa jornada, de querer buscar os nossos sonhos, é a gente, já que tem essa receita, esse esquema, né? Essa sequência aqui, de acontecimentos, de fases que a gente pode passar, a gente tomar cuidado entre a quarta e a quinta fase, já que a quarta é do aprendizado, e de pequenas vitórias, passinhos que nós damos, e tá indo tudo bem, até o ponto da gente achar que a gente tá ok, que a gente consegue, e de não querer mais ouvir os conselhos e conhecimentos de mentores, de pessoas mais experientes, e se ver de frente com o dragão, e lutar com o dragão, e sair derrotado dessa, né? Então, gente que, as pessoas que, na primeira, elas vão à falência, o negócio da pessoa não dá certo, eu acho que seria, estaria aí nessa quinta fase, né? A fase das dificuldades, e aí também, muitas pessoas já desistem na quinta fase, que seria da derrota, tentaram uma vez, e se sentiram derrotadas, e aí ficou com medo de não tentar outras vezes, né? E, então, a gente sabe que no final vai ter a vitória, ele vai voltar pra casa, né? Vai vencer o dragão, e vai voltar pra casa. Então, nós sabemos disso, nós sabemos que nós temos a vitória lá na frente. Então, o negócio aqui, o importante é a gente não desistir, na primeira derrota que nós tivermos. eu sei que é difícil, dá medo, toda primeira falha que eu tenho, todo primeiro escorregão que eu dou, me dá medo, dá medo de continuar, sabe? Julgamento, são aquelas vozes dentro da mente falando, ah, tá vendo? Eu te avisei, não era pra ter feito isso, você tomou prejuízo, você levou na cabeça agora. Ouço, eu tenho essas vozes também, só que cada vez mais eu tô tentando me fortalecer, e entender que são vozes, né? E eu tenho que vencer essa voz dentro de mim. O José Akira Shida diz, coragem e persistência, é verdade. E a gente precisa ter coragem pra gente levar os nossos sonhos adiante, não é mesmo? Tem que ter coragem, sabe? Tem dia que a gente tá, acorda bem derrotado, sabe? Sem vontade, sem força pra fazer, sem motivação, sem inspiração. mas o negócio é continuar, né? E quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem casos, né? Que a gente conhece casos, fica muito mais fácil da gente lidar com essas adversidades que a gente encontra durante a nossa jornada, né? Ricardo Emerick diz, não devemos desistir nunca, porém, teremos algumas derrotas, é verdade, teremos várias derrotas, né? E a gente sabendo que quanto mais a gente, quanto mais a gente se preparar pra isso, mais a gente fica fortalecido e não se sente, e não leva tanto, como que eu posso falar? Não se machuca tanto nessa, não sai tão ferido dessas derrotas que nós vamos ter e que é certo que teremos. Então é na fase 4, a fase anterior de preparação, de transformação, quanto mais a gente se preparar tanto mentalmente, energeticamente, como fisicamente, porque colocar o nosso sonho em prática, olha que cansa, né? Vai uma energia do caramba, você tem que ficar trabalhando horas e horas, varar madrugada, acordar cedo pra colocar aquilo, porque geralmente nós estamos sozinhos na nossa jornada, no começo, né? E outra coisa também, um cuidado que a gente tem que ter e que é uma fase que muitos empreendedores, muitas pessoas que estão aí começando o seu negócio, eu acho que sentem que a solidão é achar que não tem ninguém pra ajudar, pra dar uma força, pode ser uma força psicológica, não precisa nem ser força financeira, nem força de estar ali do seu lado, entendeu? mas uma força psicológica de, sabe, se sentir assim, pô, meu amigo tá torcendo por mim, eu tenho amigos que estão torcendo por mim, então tem muitas pessoas que se sentem solitários nessa fase por achar que ninguém tá torcendo por ele, né? E isso pode ser um engano, pode ser um mito, pode ser que tem muitas pessoas que estão olhando você fazer as coisas, estão ali torcendo, porém, aí olha só que quando no treinamento o coach falou pra gente, né? A gente tem que saber ser humilde porque aqui nessa história na jornada dos heróis o herói ele achou que sabia de tudo que não precisava mais de conselhos e foi querer fazer tudo do jeito dele será que nós na fase na nossa jornada que nós estamos no aprendizado muitas vezes nós não estamos nos afastando das pessoas que querem nos ajudar né? Eu não tô dizendo dos seus amigos próximos porque nem todo mundo pode te ajudar numa hora dessa entendeu? Porque eles podem estar em outra vibe outra situação outro estágio da vida ou eles não têm o mesmo conhecimento o conhecimento que você está precisando no momento então o que eu digo dessas pessoas que vão vão estar torcendo por nós vão estar olhando por nós são pessoas geralmente que estão na mesma área que nós ou que têm o mesmo espírito empreendedor ou o mesmo espírito sonhador né? São essas pessoas que torcem por pessoas que passaram pela mesma jornada né? O Edson Glauco diz a nossa coragem tem o poder de inspirar aliados é verdade então pessoas que já passaram por isso sabe? chateou presidente donos de empresas que já eles vêm em nós ou em pessoas que estão começando eles eles vêm eles mesmo lá no passado sabe? o Ricardo diz teremos que aprender a falar das nossas dificuldades para que as pessoas possam nos ajudar é verdade e falar para as pessoas certas também nós temos que entender que nem todo mundo vai nos entender né? então você ter ali o discernimento ter uma intuição de falar para essa pessoa eu posso falar eu acho que ela passou pela mesma situação que eu né? ou essa pessoa deve ter uma experiência alguma coisa que ela pode agregar ela pode me ensinar alguma coisa né? então são pessoas que já passaram por essa jornada e nem sempre vai ser a pessoa mais querida muitas vezes as pessoas que mais assim nos desmotivam a fazer as coisas são pessoas as mais próximas pode ser as pessoas da família o marido a esposa os filhos os pais né? os melhores amigos são essas pessoas que sabe? vão desmotivar a gente vão falar sabe? fazer comentários que deixa a gente pra baixo mas assim eu não eu não vejo como uma maldade deles eles simplesmente estão assim querendo nos proteger né? proteger do tombo que eles acham que a gente vai tomar um tombo ou um prejuízo principalmente quem nos ama seja o marido seja a esposa ou os pais ou os filhos essas pessoas são as que vão falar não não faz isso fica onde você tá você tá tão bem você tá ganhando bem pra que você vai inventar de fazer alguma coisa diferente né? o Emerson Yamal Yamal diz só fracassa quem desiste não quem é derrotado e quanto mais vezes você for derrotado mais próximo está do sucesso é verdade exatamente só que a gente quando a gente não tem ninguém do nosso lado a gente se sente sozinho né? e tem horas que a gente pensa em desistir eu fiquei protelando pra fazer o que eu tô fazendo agora de ensinar o método né? ou agendologia de falar com as pessoas pra planejar pra usar agenda eu fiquei protelando isso uns 5 anos pra mais e eu comecei a fazer grupos pequenos de workshop em 2015 pra amigos e assim é claro que eu sabia que não ia não ia ficar não ia ter gente lotar os meus workshops de uma hora pra outra porque eu tava começando ninguém sabia que eu tava fazendo aquilo e eu muito menos não conseguia soltar pra fora o que eu tinha aprendido e de uma maneira que da minha maneira então assim eu achava os workshops que eu fazia naquela época eram treinamentos eram sabe? era treinamento pra eu poder me pegar o meu jeito de falar de fazer criar o meu método né? então começou devagar em 2015 só que eu só atravessei a fronteira da fase 2 o ano passado fiquei 4 anos protelando fiquei 4 anos com isso no meu coração fazendo picadinho achando que eu não estava pronta pra isso fazendo cursos e mais cursos lendo livros e mais livros e aquilo gritando dentro do meu coração e eu ficando cada vez mais insatisfeita cada vez mais triste cada vez mais apagada porque eu não estava fazendo o que eu queria o que o meu coração queria não era a minha cabeça a minha cabeça queria continuar a fazer o que eu estava fazendo porque pra mim estava tranquilo confortável estava ganhando razoavelmente bem tinha minha outra empresa de decorações de festas e eu achava que não tinha espaço pra esse meu sonho mas no momento que eu decidi firme eu falei não 2019 vai ser o ano que eu vou colocar o Agendologia de pé foi quando começou tudo deslanchar aos poucos porque eu sozinha fazendo tudo então assim e faltava experiência faltava conhecimento e tudo isso eu tive que correr atrás só que como eu já tinha dado o start como eu já tinha anunciado falado feito páginas site então eu tinha que levar não podia voltar pra trás mais porque eu já tinha dado o primeiro passo né o Alexandre Camargo diz e é sempre bom lembrar que aprendemos quando erramos portanto não desista aprenda com os erros é verdade e no começo tudo é erro né gente putz minhas lives cada uma a primeira se eu ver ainda tá ruim mas a primeira eu não tenho coragem de ver não meu primeiro vídeo meu primeiro post nada do que eu fiz lá atrás eu tenho coragem de ver hoje porque eu vejo como que eu era ruim ruim não inexperiente né mas assim a gente tem eu já tenho só que do ano passado quando eu montei o site montei as páginas nas redes sociais abri o canal no youtube comecei a falar que eu tava fazendo workshop que né falando do meu método não tem mais como voltar pra trás e eu que sabe tinha hora que eu procrastinava demorava pra postar enrolava pra fazer vídeo porque ainda eu não tava preparada sabe tinha o medo ainda e cada passo que eu fazia era uma nova experiência só que esse ano começou a deslanchar mais sabe eu comecei a ter a confiança e eu ainda tô nessa segunda a terceira fase que é do aprendizado né e tô com medo e já tô sabendo que na quinta fase vai vir o dragão né vai vir o tomo feio vai vir as dificuldades então nessa quarta fase a gente tem que se preparar gente saber que sim um dia vai vir o tombo o fracasso vai vir porque talvez faltou conhecimento faltou experiência ou nós achamos que já sabe a gente podia andar com os próprios pés mas depois da quinta jornada da quinta fase que é o tombo então vem novamente aquela fase pô eu tenho que aprender mais e você volta você volta a ser humilde você volta a humildade de voltar lá no começo onde é que você tava na sua jornada e ouvir novamente os seus mentores aqueles vídeos que você assistia naquela época ou ir buscar novos vídeos alguém falou alguma coisa aqui? Alexandre Camargo assistir suas lives me motiva obrigado ai querido que bom fico feliz nossa me deu dá uma emoção assim uma alegria saber que com esse pouco que eu tô falando aqui eu posso tá tocando no coração das pessoas muito obrigado o Edson Glauco diz tudo tem um lado bom o da chamada o da chamada protelação e na verdade um período de preparação sim muitas vezes nós as culpamos achando que a gente que é preguiçoso a gente que tá enrolando procrastinando mas não é é a fase da preparação é isso mesmo Edson eu também vejo as coisas assim agora entendeu eu sei que eu sou inexperiente que eu tenho que aprender muito e não só na minha área na área do que eu quero falar é em tudo é em comunicação é marketing digital é tudo é parte financeira tudo que envolve uma empresa eu tenho que aprender eu não posso ser boa somente no que eu falo não é mesmo ou eu tenho que contratar pessoas pra me ajudar e no começo é difícil quem tá começando sozinho eu tenho que fazer tudo sozinho não tem como pagar uma pessoa pra fazer né mas com o tempo claro isso vai vir com o tempo então é esse momento que a gente às vezes a gente se culpa de achar que a gente tá enrolando que a gente tá procrastinando pode ser é a fase da preparação por isso eu digo pra vocês que tão querendo fazer alguma coisa um sonho quer pôr alguma coisa de pé aí uma empresa não se culpem tanto porque culpar é a pior coisa é culpar quanto mais você se culpa mais você vai você vai querer desistir e é motainai o que eu sempre digo motainai se você chegou até esse ponto por favor não desista essa protelação essa procrastinação é uma fase de preparação você tá se preparando na hora que vai chegar o momento que você vai se sentir tão confiante quando você se encontrar com o mentor novamente que nada vai te parar entendeu você não vai ter mais medo de nada porque você não vai ter uma arma que na fase na fase 5 quando você vai encontrar a primeira dificuldade por que você achou que você poderia que você era o tal que poderia porque você tinha uma arma na mão pode ser uma arma física pode ser um conhecimento entendeu ah eu sei isso que ninguém sabe então essa é a minha arma ninguém tem ninguém pode comigo porque eu tenho essa informação e é isso que vai fazer eu ter sucesso eu deslanchar Sandra Santos diz é muito bom conhecer a si mesmo na jornada você consegue é verdade então qual que foi o tombo da fase 4 pra fase 5 é achar que a gente já tem ali uma arma alguma coisa que a gente que aquilo que vai fazer a gente ter o sucesso que a gente quer só que você vai lutar com o dragão com as dificuldades e vai se sentir derrotado né só que depois novamente você volta a ser humilde e aí é nessa hora que a gente volta a ser humilde a saber que a gente ainda precisa aprender mais que o mentor ele sabe que a gente está preparado pra pra nossa jornada verdadeira entendeu e você não vai precisar de armas de apetrechos entendeu armadura máscara pra se mostrar forte você vai ser forte porque você vai estar transformado por dentro e você vai estar confiante do que você está passando entendeu entendeu então aí você não vai precisar de armas de poderes superpoderes você vai estar fortalecido e aí que e aí que então vem a sétima fase que é de você realmente a conquista você vai lutar e vai vai vencer você vai sentir que vai vencer é quando você chega num ponto do seu empreendimento do seu sonho que você vai falar eu fiz tudo que eu tinha que fazer e eu consegui quando você se sentir satisfeito com aquilo é quando você conseguiu entendeu e essa jornada dos heróis ela pode se repetir várias vezes na sua vida eu acredito que muitas pessoas já passaram por uma jornada dos heróis nós estarmos aqui no japão quem está aqui no japão já passou por essa jornada dos heróis né e quem já está concretizando quem voltou para o brasil bem já venceu essa batalha já passou pela jornada quem conseguiu montar a empresa quem está bem estabilizado aqui no japão já venceu uma batalha e ela pode começar outra uma outra jornada então quanto mais a pessoa ela não desistir e ela seguir em frente ela pode repetir fazer essa jornada não digo várias vezes mas algumas vezes três duas três vezes na vida entendeu então é assim a gente tem que tomar o cuidado nessa quarta fase e com certeza nós vamos conseguir chegar lá na fase final que é voltar para casa voltar né pode ser voltar para sua casa lá no brasil ou voltar para os seus né para a sua cidade é você contribuir com o seu país e eu acho que é isso isso me move eu ter saído para o japão e eu contribuir de alguma forma com que eu as experiências que eu aprendi aqui no japão o que me move é eu poder contribuir com isso de alguma forma lá no brasil entendeu é sandra santos diz buscar os arquétipos da jornada e é verdade qual é o filme que você gosta qual é o filme que tem muito a ver com a sua história escolhe o filme aí porque não é um filme só uma fantasia tudo aquilo por trás tem esse lado psicológico os diretores eles não são bobos eles foram pesquisar o que mexe no inconsciente do ser humano eles sabem o que mexe o que mexe com a gente as emoções que nós temos quando a gente assiste esses filmes né então e não é bobeira não é fantasia sabe não é uma receita pronta para vender quer dizer eles usam para vender mas é uma coisa é a história da humanidade da forma o que o ser humano veio fazer aqui na terra na hora que ele nasceu e ele está passando a jornada dele é a vida que a gente tem e nós vamos voltar para casa quando a gente morrer a gente vai voltar para o lugar que a gente veio da onde que a gente veio será do céu do paraíso vai voltar para o universo para onde né então é assim é uma coisa para a gente pensar um pouco nisso e não levar somente como uma receita pronta de Hollywood né e aí mas você pega aí o personagem que você mais gosta o meu assim eu tenho muitas mas o Karate Kid foi um dos primeiros inclusive foi o filme que me deu uma avan naquela época eu ficava louca para vir para o Japão quando eu assisti o Karate Kid comecei a aprender japonês lá no Brasil porque eu queria vir para o Japão entendeu comprei até o LP o disco aquele disco de vinil do filme do Karate Kid e eu sonhava ser a namorada dele gente olha as palhaçadas que eu estou falando aqui então gente fiz até meu quarto eu decorei meu quarto lá na pobreza da minha vida lá no Brasil recortando folhinha folhinha da casa da minha avó tinha aquelas folhinhas dessas coisas que tem aqui em Kyoto sabe os templos de Kyoto e as geisha então eu recortava as folhinhas colava numa madeira e fazia de quadro lá no meu quarto e eu dormia eu tirei a minha cama dormia no chão que era o futon eu imaginava que era o futon entendeu do quarto as palhaçadas mas olha só o sonho daquela época se tornou realidade pra mim né morar aqui no Japão é um sonho pra mim realizado né então outra coisa quando apareceu o dragão gente ele tá por que que ele aparece na nossa frente porque são os medos o dragão é simplesmente o o holograma sabe aquela visualização visualização que você tem aqui ó aquilo que aparece na sua frente na sua frente é só você que tá vendo é o holograma do que você sente no seu coração então esse dragão pode ser medo pode ser ansiedade pode ser incompetência impotência qual que é o tamanho do seu dragão e as vezes você pode estar lutando com o dragão ele tá o dragão que apareceu na sua vida pode estar dizendo não é por esse caminho as vezes você pode estar lutando por uma causa por um sonho que não é seu entendeu assim um exemplo bem típico talvez não pra nossa pra gente que tá assistindo a live agora para os jovens quando um jovem escolhe decide é seguir a carreira que o pai dele queria ser um advogado ser um médico e ele na na falta de experiência dele e de tanto ouvir que advogado dá dinheiro médico dá dinheiro engenheiro dá dinheiro ele foi lá como ele não tinha outra opção um jovem de 18 19 anos vai saber o que ele quer da vida ele vai lá e faz né esse curso a universidade de advocacia de direito então gente isso também nós no estágio que nós estamos agora talvez não somos tão jovens como antigamente nós podemos ainda estar nessa também vivendo o sonho de outras pessoas pode ser da família do marido da esposa ou da sociedade não eu tenho que ser assim eu tenho que trabalhar nesse negócio você acha que que a sociedade os seus amigos querem te ver assim entendeu então é um é um negócio um exercício profundo pra você olhar dentro do seu coração se o dragão o dragão que está na sua frente é tão duro é tão sabe é duro de lutar com ele você não tem força você não tem motivação você nem sabe porque você está lutando contra esse dragão talvez seja isso você está lutando por uma causa que talvez não seja a sua porque se for um dragão você está lutando pelo seu sonho pela sua causa você pode cair você pode se machucar mas você vai e luta de novo você não desiste entendeu você não desiste porque é um sonho seu está dentro do seu coração você tem certeza disso então assim tem esses dois lados né então assim o dragão a gente não pode fechar os olhos pra ele virar as costas pra ele mas enfrentar enfrenta esse dragão olha pra ele e fala o que que você quer o que que você quer falar pra mim o que que você está querendo me dizer essa angústia que eu tenho dentro de mim esse medo que eu tenho dentro de mim eu achar que eu essa culpa eu achar que eu não não sou suficiente pra fazer o que eu quero fazer o que é que você quer dizer pra mim e você sabendo você pode lutar entendeu se é falta de experiência se é falta de conhecimento vai atrás né nunca é tarde nunca é tarde pra começar sabe o Edson Glauco diz não devemos esquecer que conhecimento é o poder de sabermos aonde atingir o dragão em qualquer parte do seu corpo é então é isso que nossa Edson eu e você temos uma sintonia aqui né você está falando a mesma coisa que eu falei aqui que potencializa a força da pequena espada do cavaleiro é verdade conhecimento gente sabe no começo quando a gente está na zona de conforto e está querendo sair da zona de conforto tudo é difícil buscar conhecimento é difícil porque é tudo novidade sabe está falando de coisas que você nunca ouviu na vida é tudo difícil cansa até assistir um vídeo cansa está falando coisa difícil ler um livro nem se fala antes eu não conseguia focar no livro em português hoje eu leio um livro todo em japonês entendeu então a sede pelo saber daquela área porque você quer cada vez melhorar mais então essa sede do saber é que vai te impulsionar para para ler o livro para estudar para fazer um curso né e não é na força porque no começo lá atrás era na força que eu queria eu fazia isso na força chorava sabe ai que saco e não durava dez minutos a minha concentração de ler um livro mas hoje eu passo a tarde inteira lendo estudando na frente do computador porque tem um negócio que me move e está dentro do meu coração né então assim quem aqui já tem um sonho quem aqui já sabe o que quer fazer realizar quem tem um chamado aqui alguém quer compartilhar Edson Glauco você tem tem algum sonho Edson eu sei que você tem conta aqui para a gente quem tiver algum chamado e já ou quem já está na jornada em que fase você está dessa jornada me conte eu quero saber né então é isso gente quando a gente luta com o dragão pela causa certa que é o nosso sonho que vem o sonho real que vem do nosso coração que é a missão da nossa alma do nosso espírito foi isso que nós viemos fazer aqui nessa terra tudo flui melhor e sem sem dor vai ser duro vai vai ser pesado vai mas é sem dor porque quando você luta pela causa errada dói dói muito né então é isso gente era isso que eu queria falar com vocês em que fase e que estágio da jornada dos heróis você está me contem aqui e eu queria dar um recadinho sobre o workshop agendologia que eu estou fazendo ele é gratuito onde eu ensino o método de transformação usando a agenda é um processo de autoconhecimento de clareza dos seus sonhos de você descobrir o que você quer fazer né e eu ensino também a como planejar como você determinar suas metas e entender e ele é assim como eu passei por isso entendeu eu sofri muito com isso ele não é assim porque eu entendo que muita coisa que está aí de curso de planejamento de produtividade às vezes é pesado para quem ainda sabe está começando quem ainda precisa de um apoio mais forte então é isso o agendologia ele é você que vai dar o ritmo para o seu planejamento você que vai dar o foco é você que vai fazer o que você definir e não se sentir preso num esquema num num uma estratégia que todo mundo faz que quem consegue fazer faz e você se sente mal por não conseguir fazer não ele você vai fazer do jeito que você no estágio que você está agora então esse workshop gratuito está até o dia 31 de julho se você quiser participar o portal Mie está colocando aqui o link do meu telegram que é a plataforma onde eu estou postando o material são três vídeos e vários pdfs ali para você aprender os primeiros passos de usar a agenda e nesse workshop eu ensino como você pode planejar a sua semana organizar e ainda colocar um pequeno projeto para você já começar a dar os passos para esse seu sonho não precisa ser grande pode ser um projeto bem pequenininho só para você experimentar para você sentir o gostinho de planejar entendeu pode ser arrumar a casa pode ser é o que começar a ler um livro fazer o seu curso online que está parado aí há muito tempo seja o que for você vai começar a dar os primeiros passos usando a agenda física de papel tá e em agosto vai começar o workshop ou em agosto vai começar o curso online de 30 dias um programa de 30 dias para você colocar a sua vida em ordem e começar o seu projeto planejar o seu projeto tá e eu vou falar mais sobre isso nos posts e em outras lives tá se você estiver interessado por favor me sigam aí nas minhas redes sociais que o portal me postou aqui nos comentários e é isso e na próxima semana na próxima live daqui duas semanas eu vou falar sobre aprenda a lei do desapego que é usado aqui no Japão como você se desapegar de tanto coisas materiais como sentimentos e memórias do passado que talvez possam estar te impedindo de dar esse primeiro passo ou de seguir na sua jornada dos heróis tá ok então eu espero que vocês tenham gostado dessa live que vocês se identifiquem com algum estágio da jornada dos heróis e e é isso é uma boa semana para vocês um beijo fiquem com Deus e até a próxima live tchau obrigada tchau 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 tchau